Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que, assim como o seguro de vida, a indenização do DPVAT também é empenhorável. O colegiado entendeu que os valores pagos a título de indenização pelo seguro DPVAT aos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito têm a proteção legal de empenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o artigo do CPC que trata da empenhorabilidade inaplicável ao DPVAT, porque esta modalidade de seguro não teria caráter alimentar, mas indenizatório, diferentemente do seguro de vida e do peculio, conforme expressa a previsão legal. A recorrente que é esposa de um segurado falecido sustentou que o DPVAT, de cunho eminentemente social, é um seguro de danos pessoais tal como o seguro de vida, com natureza obrigatória e a finalidade de amparar vítimas de acidentes causados por veículos automotores terrestres. O caso chegou ao STJ e o relator do processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que, de fato, um dos objetivos da indenização paga pelo DPVAT é minimizar os efeitos que a morte da vítima pode causar na situação financeira da família, o que revela a natureza alimentar e a similaridade do Instituto com a indenização paga em razão do seguro de pessoa. Ele ressaltou que o fato de o DPVAT ter caráter obrigatório, ao contrário do que ocorre no seguro de pessoa, não implica mudança substancial na natureza, qualidade ou finalidade da indenização.